E aí galera, aqui quem falou Arkantos e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Stranded Olha o cara carregando uns vinhos velho, óleo de coco, óleo de oliva, não sei A gente tá recebendo ataques, dessa vez o maior ataque que a gente já recebeu de bichos invasores, voadores Saladinhos, né? Ó, mais isso, né? E, enfim, as minhas torretas estão desligadas, I don't know why Que tá no circuito errado, cara Mas o que eu descobri desse circuito aqui, galera, é que tem que desligar e ligar pra funcionar de volta Achei isso meio zoado, cara É, vamos lá, o Connor tá lá na PQP, cara Acho que ele não vai chegar a tempo Carter Vem pra cá Grayson Melody, ela não pode se machucar, beleza Edmund, Paulette E você pra cá Na verdade, Paulette, ela tá aqui em cima Eu quero... Ah, ela não pode ligar Por quê, fia? E o Edmund? O Edmund pode? Por que você não pode ligar, feio? Porque eu tirei mesmo, tá ligado? Se eu não me engano, é manusear Ah, mas o dele tá lig... Não, o Grayson tava desativado Não, mas o Edmund tá ligado Caçar, corteir, minerar, produzir, montar, observar Eu não sei por que ele não pode, tá ligado? Tipo, tá tudo marcado aqui, velho Será que é observar? Não, não é observar, não Sei lá, tipo, olha só Ó, vamos ver aqui, ó Agora dá, pode crer, vem cá Vou mandar desligar e ligar de volta, tá? Vai Agora vem cá, liga Eu não sei por que ele não tá funcionando, galera Tá, tava no circuito errado Vamos lá Começa a deixar essas porra ligada, cara 5% do tempo, velho Tipo, ó, ele tá no circuito 1 Onde a gente tem energia Mas não tá funcionando Eu não sei, cara, tá ligado? Será que se desligar, ligar Ela vai voltar a funcionar? Vem cá Ó, não funciona, tá ligado? Tá, agora tá desligado, de fato Vem cá Vem cá, fião Meu, o cara vai andando, cara No meio da treta, velho Ele não conseguiu ir, tá ligado? Ele, não sei, ficou em perigo, acho Vem cá, fião Vai, velho Sei lá, galera Eu vou deixar essa parada ligada aqui Porque não tá funcionando, tá ligado? Tipo Não parece estar funcionando, entendeu? Tipo, ó Tipo, ele tá ligado no circuito de controle 1 Que é o que tá O circuito ativo Mas não funciona De qualquer forma Vamos recrutar ele E deixar ele atirando, tá? O Connor tá tretando com os bichinhos lá Eu acho que ele resolve A gente encontrou 4 pistolas, né? No último episódio Então Por mais que sejam muito inimigos, cara A gente dá conta, né? Ó, essas armas que salvaram a gente, hein, cara? Ela é bem mais forte que a besta Esses insetos estão sendo um pé no saco pra gente, cara A gente precisa ou equipar todo mundo com pistolas a laser O que vai melhorar muito a nossa defesa contra eles, né? Mas eu precisava que isso aqui funcionasse, né, cara? Eu não sei por que que não tá funcionando De fato, a Melody, que ela não deveria se machucar Acabou mais se machucando, né? Isso é bem péssimo Porque ela tem que se tratar agora E ela não vai tá livre pra tratar as outras pessoas E por algum motivo ela tá subindo lá em cima, cara Ela vai descansar, eu acho, tá ligado? Eu quero que você não vai descansar Eu quero que você se cure O Edmund, pelo menos Ele tá de boas E ele consegue curar as pessoas Apesar que ele não é bom, né? Nisso aí, né? Tá fazendo uma onda de calor extremo aqui Por isso que tá esse... Deixa eu diminuir um pouco esse brilho aí, cara Agora que fui ver, cara Eu esqueci de diminuir o brilho, cara Desculpa aí, gente É que tem jogo que eu jogo Que é muito escuro, cara Aí eu coloco um brilho Pra vocês poderem ver mais Aí esse jogo aqui no meio do calor Já é meio brilhoso demais, né? É... Enfim Vamos lá, gente Eu quero montar o meu... Os meus coisas aqui em cima, tá? Porque deu tudo errado aqui na hora da construção E eu quero revazer isso aqui Beleza? Quero fazer os painéis solar aqui em cima Eu sei que dá pra fazer isso Porque eu já consegui fazer na live A gente alinha o painel solar exatamente no mesmo inclinamento do telhado E aí o painel solar fica como se fosse uma telha, tá ligado? Bem legal Apesar que nesse jogo tem, de fato, uma telha estilo painel solar, tá ligado? Existe isso no jogo Cara, eu queria saber por que que não tá funcionando Será que é por causa do poste? Esse poste aqui Tem que ter um poste aqui pra funcionar? Eu não tô entendendo Porque não tem um fio direto aqui, tá vendo? E se eu botar um poste aqui, eu já tentei Ele não funcionou, né? Se eu botar um poste aqui assim, ó Ele não funcionou, né? Eu não sei se ele tem que tá na mesma... Talvez seja isso aqui que não deve funcionar, tá ligado? Se a gente curar isso aqui Curar não é, é construir Talvez já vai arrumar esse problema aí, tá? Vamos ver como é que tá a Melody Cadê a Melody? Cadê a Melody? Ó, por isso que eu não quero que ela se machuque Tipo, ela se tratar leva muito tempo, entendeu? Você se auto-semedicar no jogo É que nem no Reward Demora muito, tá vendo? E aí ela já podia ter tratado todo mundo praticamente, né? Cara, a gente não pode deixar ela no front, assim, tipo Começou a briga, ela tem que estar dentro da casa, assim, sabe? Nesse nível aí, ela tem que ser... Ela é muito boa, né, cara? Ela é nível 10 de ir pra curar Vem, aconteceu no nível de combate Os bruxos estão vindo aqui morrer Cara, eu quero resolver esse negócio aqui agora, velho Vamos... Mas tem que tratar o carinha aqui primeiro, né? Cheio de queimadura de estar sendo tratado, aparentemente Vem cá, Connor Constrói pra gente aqui E a gente vai tirar a prova real Se é esse o problema mesmo De não estar funcionando, né? Apesar que eu não queria deixar dois postes aqui, né? Esse lugar aqui, ele acaba... What? O que você está fazendo aqui, cara? Deixa eles comerem aí Tá cheio de praga faminta aí Na verdade, vamos matar eles, né? Mas eu quero ligar isso aqui primeiro, entendeu? Ó, agora tá tudo ligado Caramba Aparelhos conectados Até diz que isso aqui tá conectado, tá ligado? Então eu realmente não sei por que que Não tá funcionando Ó, produtores Tem energia elétrica, tá ligado? Eu marquei o circuito 1 como ativo E o 2 como inativo Ah, essas paradas estão todas no circuito 1 Estão desligadas? Eu não sei, tá ligado? Deixa eu mandar desligar E vamos ligar de volta agora Pra ver se vai funcionar, tá ligado? Esses bichos aqui estão vindo a atacar Mas eles vão morrer Não tem importância Ó, agora voltou a funcionar, cara Eu só liguei e desliguei Tipo, olha só Não tá funcionando isso aqui Vou mandar ligar e desligar E vamos ver o que vai acontecer Vem cá, fião Liga aqui, mano Vamos lá Cara, que estranho como funciona isso aqui Ó, isso aqui não tá ligado Não, agora desligou de fato Calma aí, calma aí Mas não usei aqui Ó, beleza Ligou agora Nice Mas por que que não tava funcionando antes? Eu vou colocar nenhum circuito aqui Pra ver o que vai acontecer Ó, tá funcionando Mesmo sem nenhum circuito Tá ligado? Eu realmente não entendi direito isso aqui, tá? Não sei o que foi Mas eu vou deixar tudo Nenhum circuito mesmo E se a gente precisar Só desliga e liga de volta Porque aí vai funcionar, entendeu? Vou quebrar isso aqui Pra ver se isso aqui é o caso Porque se eu quebrar isso aqui E ele parar de funcionar Aí eu sei que o problema é no poste É... Já parou de funcionar Mas é porque acabou a energia agora É por isso que tem que funcionar Somente quando tiver Batalha, cara Porque é muita energia que gasta, né, velho? Que coisa, velho Deixa desligado então Por enquanto A gente precisa fazer Nossos painéis solares Nesse episódio aqui, tá? Pra dar um help extra aí E talvez uma bateria extra também, né? Pra quando fizer muito vento Ou muito sol A gente tem mais uma bateria extra aí Pra ajudar Faz mais uma aí A gente tem bastantes eletrônicos Que a gente encontrou Então, por enquanto A gente consegue fazer de boas E eu quero fazer também Um fogão novo, tá? Pra ver se dá uma ajudada aí na... Porque eu acho que ele consegue Alparar os dois ao mesmo tempo, né? O Edmund Porque eu não tô conseguindo comida, cara Tipo, o cara Que não tá conseguindo comida A tempo, velho Pra todo mundo, entendeu? Muita gente precisa comer A gente precisa fazer Algumas comidas aí que... Tipo, por exemplo Conserva, né? Conserva é só você colocar E tirar o negócio da conserva, né? Eu não sei se eu faço aqui a conserva Eu faço aqui a conserva de vegetal Tá vendo? Interessante, né? É uma forma da comida Durar bastante tempo Acabei de descobrir Por que a comida não tá sendo feita Porque não tem eletricidade Simplesmente assim, cara Yep Não temos eletricidade Por isso que não tá tendo comida Cara, eu vou fazer mais um Desse negócio aqui, cara Que ta foda, meu irmão Faz mais uns dois aí, velho Porque tá foda, rapá Mais um poste aqui Mais um poste aqui E um poste aqui Vamos fazer essa parada logo Tá acontecendo aí A emergência Acho que já conectou Show Acho que tá tendo energia agora Então tá de boas Ó, eu quero mostrar pra vocês Esse aqui É o seguinte, galera Olha só Por que que eu fiz dois fogão? De fato faz sentido, tá? Olha só Ele começa a preparar a comida Aí chega um momento Ó, ele soltou a comida Tá vendo? Mas a comida tá aqui, ó Ainda tá sendo feita Nesse tempo Ele pode já trabalhar no outro Entendeu? Então ele acaba trabalhando Nos dois, assim Dessa forma Ó, vamos lá Quero tentar fazer aquele esquema Que eu falei pra vocês lá Vamos ver se vai dar certo Vem um telhado específico Eu acho que é esse daqui Que dá pra fazer isso aqui Tá? Ó, já puxar o telhado assim E vai colocar Eu vou pausar agora Pra ver se eu consigo fazer O esquema que eu quero fazer Pra vocês aí, né? Cara, eu consegui fazer isso aqui Na live, velho Tipo, um pouquinho tricky Podemos dizer assim Mas é possível Ó, energia Se você colocar aqui Vai dizer que ele não consegue colocar Tá vendo? Porque tá obstruído Só que aí Se você vir aqui E remover as coisas Que ele tá dizendo Que tá obstruído Dá pra colocar o painel solar aqui Ele fica perfeitamente alinhado Tá vendo? Aí é só você vir aqui de volta E... É um pouquinho complicado De fazer isso Tá ligado? Tipo, a forma como funciona Mas deixa eu ver se eu consigo Aqui puxar Ó, tem um esqueminha Pra puxar É, mano É muito chatinho, cara Ó, deu Tá vendo? Fechou Aí você vem aqui E faz a mesma coisa aqui Só que às vezes, ó Não funciona Tá vendo? É um... É ruimzinho, velho Cara, eu desfiz todo o meu telhado Porque tá funcionando E aí ele vai construir O painel solar aqui em cima Entendeu? Agora resta saber Se de fato O painel solar aqui em cima Vai funcionar, né? Eu sei que eu não posso Colocar um painel Do lado do outro Ele não deixa isso acontecer Então eu teria que colocar Painel solares assim, ó Entendeu? Bem que deu legal, né? Ficou bem... Ficou bem maneiro Dessa forma aqui Claro que eu não vou ter Tudo isso aí pra colocar Tipo, painel solar Mas eu acho que eu não vou ter Problema com energia, né? Se eu fizer tudo isso aqui, cara Porque é muito painel solar, velho Ó Acesso obstrui Tanto é que ele não deixa fazer É porque eles não conseguem Construir por algum motivo, né? Mas... Mas dá Confia em mim Tá? Então, ó O painel solar 1 aqui Copia Eu já vou deixar eles colocados É que quando eu tiver O negocinho eles fazem Beleza? Eu vou começar a fazer Uma mudança também Essa parte aqui em cima Eu vou fazer minha fábrica Ele virou novas coisas Pra gente fazer agora E elas vão muito espaço Tá? Então, olha só Nós temos a bancada de solda Onde a gente cria Os componentes eletrônicos, tá? Vou fazer aqui, então A gente pode colocar Um guarda-roupa aqui Nesse cantinho aqui Já que a janela atrapalha, né, cara? Esse negócio a gente consegue mover E colocar aqui Colocar aqui, ó Nice Então move No caso que aí A gente consegue Deixa eu ver aí, cara Tá aí, rapidão Só move isso aqui pra mim, por favor Vai, vai Aí a gente consegue Vim aqui em produção E fazer A bancada de alfaiate Eu já tenho, né? Deixa eu ver se a gente vai liberar Uma coisa nova aqui Antes de montar aqui A gente já pegou uma coisa aqui Drone de entrega Sensores Tô vendo se tem Bancada de trabalho aqui, né? Aparentemente Não tem Baterias otimizadas Células otimizadas Eu posso pegar Tem essa impressão De nanotubes Eu tenho que testar Teve uma pessoa Na minha live Que disse que não era muito bom Então Mas eu vou testar ainda, né? Bancada de alfaiate Pesquisa de células Tá, tá Faz isso aí Esse alfaiate Acho que eu vou fazer dois, cara Porque É um negócio Que eles usam bastante Entendeu? Acho que não atrapalha assim Então eu posso deixar Vamos lá Nós temos a bancada normal A bancada normal Não é tão usada Assim, sabe? Nossa, cara Essas janelas aqui É uma bosta, né, cara? Não falo pra vocês Que janela É uma porcaria Nesse jogo, velho? Eu, cara Impressionante É muito ruim As janelas, velho Atrapalha muito as coisas Fiz duds aqui, né? Acho que eu vou quebrar Isso aqui E aí a gente faz Uma aqui Ao inverso, né? E aqui eu coloco Mais alguma coisa Que precisar aqui Mas no momento Não tem nada, né? Tem a fornalha elétrica Será que eu faço Aqui em cima? É, o jogo Deixou fazer, né, cara? Então Vou fazer, velho Por que não, né? É, a fornalha é normal Mas eu vou ter elétrica Barril de fermentação Destilaria não precisa Estar aqui, né? A destilaria Ela tem que estar A parte da cozinha E o barril de fermentação Também A prensa de óleo Também A gente gasta o óleo Bem mais na cozinha Do que aqui em cima Então já que a gente vai Liberar essa área Aqui, ela não vai ser Mais a fábrica A gente pode fazer Meio que uma fábrica Para as coisas de comida, né? Para fazer conserva Carne seca Essas coisas, né? Só que a gente aumenta Talvez um pouquinho mais Essa cozinha aqui, né? Porque não precisa De uma área tão grande Assim para fazer Essas coisas aqui Essa mesa aqui também Ela vai lá para cima Olha só que porcaria, né, cara? Impressionante, velho Muito ruim Até a lâmpada, cara Até uma lâmpada Atrapalha as coisas, cara Não faz sentido isso, cara Até a porcaria da lâmpada Atrapalha, velho Tem que colocar nossos estoques Aqui, né? Faz assim, né? Já que a janela atrapalhou, né? E eu acho que eu vou Eu queria fazer esse negócio aqui Aparentemente dá para fazer aqui Então a gente já guarda aqui Beleza? Os estoques aqui Mas é bom deixar a madeira aqui fora, né? Porque eles já cortam as coisas aqui Mas é... O ferro Algumas coisas É bom ficar aqui dentro, né? Tipo ferro Ferro é bom ficar aqui Porque é onde eles gastam, né? Madeira pode ficar aqui Feno também, né? Aí a gente organiza isso aqui certinho Mas ficou legal Aparentemente E vamos colocar também Mais uma dessa torreta laser E mais uma dessa torreta normal aqui Tá? Para ficar estético Claro que eu não vou ter os recursos já Mas eu já vou mandar fazer, beleza? Eu vou precisar principalmente Ferro, galera A gente tem ainda bastante ferro Considerando que a gente pode pegar Isso aqui Já mandei pegar, né? Tem, obviamente, isso aqui Que a gente está vasculhando E isso aqui que a gente está recuperando, né? E é só O que eu estou vendo perto, né? Aqui tem mais um pouquinho Deixa eu selecionar assim, ó E aí se tiver Ele acaba pegando já Tá vendo? Tem aqui também, ó Até que tem bastante Não tão longe da base, né? Aqui também tem, ó Até que tem bastante, né, galera? Não tem pouco, não Quem mais faz isso é o Connor mesmo Ele deu uma saída, né? A água está roxa aqui, cara Vou botar para cá Já vou mudar Dar uns cultivos aqui, galera Diminuir um pouco mais Essas plantas aqui Essa planta aqui Ela dá a silicina Que a gente usa Para fazer eletrônicos, tá? E eu dei Descobri algumas rochas Interessantes Onde o melhor caiu Tá? E também diminuiu um pouquinho As plantas de algodão Que eu também não preciso De muito mais, tá? Eu aumentei mais A da comida Porque a gente está precisando A gente está A nossa estoca de comida Não está aumentando, cara Isso está me deixando com medo Porque ele tem que aumentar, cara Entendeu? Essa lameira aqui Eu vou tirar também Eu vou colocar aqui Provavelmente Espirgão, tá? Nossas frutinhas Ela demora muito Para crescer Essa frutinha aqui A vantagem dela É que ela não morre No inverno, tá? Só que ela leva Tipo um ano inteiro Assim, para crescer Então Eu tinha que ter É que eu perdi a minha Do último ano, né? Por isso que E demora muito, né? Esses insetos Mas esses daqui Não vão dar problema Para a gente, não Tem uma plantação aqui Não sei, cara Deve ter feito Sem querer Ó, o Edmund Não tem o que fazer Cara, o Edmund É o cara da comida Por que você não tem O que fazer, rapá? Curso insuficiente Curso insuficiente É, comida, cara Com pouca comida aí mesmo Eu coloquei o Edmund Cara, só para fazer cozinha Mas em nada, velho Mas eu vou colocar Algumas coisas aí Como 5, ó Ele só vai fazer isso Se não tiver realmente Nada para fazer de cozinha Que é 1 É a única coisa Que ele faz zoom aí Além de curar, né? Só para ele não ficar parado aí E, ó O meu telhado já começa A ser colocado Nice, né? Menos isso aqui Cara, eu acho que Eu vou ter que esperar Eles construírem isso aqui primeiro Para depois fazer o telhadinho aqui, ó Porque senão Eles não conseguem chegar aqui Da forma que está aqui Eles conseguem Eles põem uma escada E chegam aqui, entendeu? Só que vai faltar Eletrônicos para a gente, tá? Então não vou conseguir Vazer ainda A não ser que a gente Comece a fazer Já nesse episódio aqui, né? A gente fez a bancada De solda aqui Gasta bastante energia Eletrônicos Ele vai Uma liga de metal E uma silicina E eu faço quantos? Eu faço um só? Nossa, bem carinho, hein, cara? Bem caro, hein, mano? Não é nem tanto pela silicina É pelo ferro mesmo Que é bem caro Mano, o inseto Decidiu atacar Esse outro inseto aqui Eles estão começando o ataque Mas eles estão atacando Esse bicho aqui Não faz a mínima sentido Agora eles estão vindo Agora eles estão vindo Oh, oh, na moral Eu não vou nem Não vou nem Defender, tá ligado? Mas vamos lá Vamos ligar isso aqui primeiro Só pra, né? Ah, cara Por que que não liga Essa torreta, velho? Pô, eu não entendo Como é que funciona Isso aqui, gente Sinceramente Eu não entendo Não, sério Eu não entendo Por que que não funciona Tipo, ela tem que estar ligada Já O que que é, tá ligado? Por que que Às vezes funciona Às vezes não funciona Alguém me ajuda Nos comentários aí A entender Porque eu realmente Não consigo entender Por que que ela não funciona Tá ligado? Ó Tipo, não tá funcionando, velho E quando você clica aqui Na bateria Ou até mesmo No post, né? E você mostra Os produtores Os aparelhos Ele mostra Que isso aqui tá conectado, tá? Então não é por falta De estar conectado E também não é Por falta de energia, né? Porque se você clica aqui, ó Nos aparelhos Ele diz que tá conectado A bancada Ele não diz que tá conectado Isso aqui, né, cara? Mas eu acho que tá conectado, bicho Porque ambas estão dividindo A mesma quantidade de carga, né? Ó Usando as baterias Vai levar Um dia de decisões Pra ficar vazio Só que é isso aí Não tá funcionando Entendeu? Eu não sei Por que? Não dá pra deixar Se ligado toda hora, cara Ou dá, né? Tem que gastar Muita energia, cara Parece que ela tá Com defeito, né, cara? Olha isso, velho Mas ela tá Com integridade de 100% Eu realmente não entendo Completando com eles aqui Pelo menos Quem tá com as armas boas, né? Olha, eles conseguiram entrar, ó Mas é porque eu dei mole também, né? Não Não defendi eles com tudo Tem algum animais vivo ainda Nossa, o grandão ainda Mas se ele vier por aqui De boas Porque aqui ele morre, né? Aqui é de boas Ah, tem uns aqui, ó Uns pequenininhos aqui, ó Eita porra Entrou lá dentro, velho Parado aí Stop right there Acabou? Tem um bicho aqui ainda, cara Chatão, mano Olha só nossas árvores em volta Nossa casa Nossa muralha de árvores Finalmente tá Na ponto de corte Então tô começando a cortar agora Tem tudo isso aqui ainda Se eu quiser cortar, né? Cara, essa árvore aqui é bem melhor No meu ponto de vista, né? Porque ela cresce o ano todo, cara Essa árvore aqui Ela não cresce o ano todo E ela ocupa bem mais espaço Se você for ver, né? Tipo, olha só, cara Aqui Ela ocupa muito mais espaço, velho Entende? Se eu for contar aqui Quanto espaço ocupa Olha só Uma árvore Essa aqui ocupa 3 por 3 Essa aqui ocupa 5 por 5, cara Aí Ah, beleza Que dá mais madeira Dá 30 de madeira Pô, mas é 5 por 5, cara Entendeu? Essa aqui produz 20 E é 3 por 3 No final dos contos Essa aqui é Árvore campeã De fazer madeira A gente precisa fazer Nossa muralha externa Maior, né? E mais forte Porque isso aqui não é uma muralha É só uma cerca Eu preciso fazer de fato A muralha, entendeu? Mas, enfim Não dá pra ver isso agora No momento Porque a gente tá focado em outras coisas Deixa eu mudar talhar os animais aí Show Bem, agora não tem energia Porque tem erupção solar Será que já tava esse evento E eu que sou meio mongolóide E não vi? Eu acho que já tava esse evento aqui, galera E eu não vi Talvez é por isso que não tem energia Inclusive, galera Esses eventos são bem chatinhos, hein, cara Seria bom ter um fogão normal Eu acho, hein, cara É... Hoje faz muita comida, né? Bem, a gente tem comida no momento também, né? E eles não vão morrer da fome Porque tem carne seca Tem essas coisas Que eles podem comer cru Então vai Quero fazer uns holofotes aqui também, gente Luz Holofote O holofote, ele dá luz no geral É bom colocar aqui Quando tem aqueles insetos voadores A gente acaba tendo que tretar aqui, né? Vou colocar um holofote aqui também Mas também é bom colocar o holofote inclinado Que ele dá visão pra cá, entendeu? Então ele acaba dando luz pra cá Se vier a bicha atacar de noite A gente tem que tretar A gente já vai ter esse holofote aí dando luz Isso aqui parece alho ou algodão Mas eu acho que é a silicina, cara A gente tem que tirar a silicina daqui Silicina Não é pra ter tecidos e couro bruto aqui Tem componentes eletrônicos Material de criação também não é pra estar aqui Eu acho que é isso aí, tá ligado? Vestuário também não é pra estar aqui Ô, gente, não é pra estar nada aqui, né, galera? Talvez remédio, no máximo E olha lá, mano Eu não colocaria A gente tem a geladeira Que é o foco aqui, o principal, né? Acho que o chá não estraga também, né, cara? O chá estraga, mas demora muito Um ano e meio Então ele não precisa ficar na geladeira Na geladeira eu tô colocando só inseto, cara Inseto e carne, só isso Não é qualquer comida Porque a maior parte das comidas aqui Elas não estragam rápido Até a melanteiga aqui, ó Ó, sob o telhado Leva 36 dias A melanteiga ainda seria bom guardar também, né, cara? Mas o... O... O grão Cara, grão é um ano pra estragar A melanteiga, sim Realmente a melanteiga Eu acho que é bom guardar aqui, tá ligado? Vegetais Melanteiga Pode guardar Sentinela também E eu não sei se vocês perceberam Mas eu coloquei luz agora, né? Na casa, né? Maneira, né? Apesar que eles não apagam quando vão dormir Isso me irrita um pouco Cara, não sei se tem como configurar Pra, tipo, de noite Vamos supor Eu ligo todas as lâmpadas no circuito, digamos, 3 Né? Não sei se dá pra fazer isso, né? Tô supondo Mas eu acho que talvez dê E eu só não sei como é que faz isso Tipo, sei lá Eu ponho as lâmpadas no circuito 3 Aí eu coloco algum sensor Alguma coisa Pra desligar durante a noite Eu acho que tem como fazer isso, entendeu? Mas eu não faço a mínima ideia Sensor de bateria baixa Gerador de célula de energia Não Bem, eu não sei se dá pra fazer isso Mas foi só uma ideia Que eu passei aí, né? Uau, vasculhei E achei 5 eletrônicos Nice demais O Connor, ele tá com um problema, galera Ele tem um implante no olho, tá ligado? Só que esse implante tá infectado Isso aconteceu também num outro save meu E aparentemente sempre acontece com ele, né? É... Eu tinha que tirar esse implante, né? Mas bem, se eu tiver isso Ele vai ficar caônio, né? Aí o cara tá com enxaqueca Todo um instante Por conta desse implante aqui Olha só, galera De fato Não, não é isso que eu queria mostrar Ainda se caiu Blá, blá, blá Tá bom Falta a gente conseguir colocar aqui Mas ela tá presa, cara Ô, burrinha Vai, fia Vai, fia Por que você tá bugada, mulher? Pô, bicho 30 anos de curso pra ficar bugada Tá funcionando isso aqui? Tá gerando energia pra gente? Eu não sei, cara Vamos ver É só clicar aqui Ou tanto faz Clica nesse post aqui E produtores Tá aqui, ó Painel solar Dois painel solar Então, sim Eles estão conectados Uau Dessa vez veio um monte Desses bichos grandão aqui, cara Uau Dessa vez Veio muito mesmo, cara E a gente tá Sem energia De fato Como assim, produção? Dessa vez Eu não tenho energia mesmo, hein, cara? Liga e desliga Cara, vamos desligar isso aqui Só pra ver se a gente consegue Poupar um pouco de energia Só pro ataque aí Tá ligado? Vamos usar fogão Eu acho que não vai ser Tão problema Se eles virem por aqui, né? Mas de qualquer forma Apenas minhas coisas funcionando, velho Olha lá Nossa, fortão Esse bicho aqui, né, cara? Não é tudo aquilo, não, cara Sinceramente Eu não achei tudo aquilo De força Ajuda? Com certeza Vamos lá Estão atacando Show Muito delícia esse jogo, né, cara? Sinto saudades, cara De quando o Rimworld ainda era assim Rimworld dá pra fazer isso aqui ainda Se você for numa montanha, entendeu? Mas hoje em dia A não ser que seja numa montanha Você não consegue mais fazer isso aqui A IA tá muito inteligente lá Eles quebram tudo Vão em linha reta Ou tem inimigo que vem do céu Aí você não consegue fazer nada Entendeu? Aqui Por enquanto ainda dá, né? Eu gosto isso aqui Porque eu sou um fã de Tower Defense, cara Eu acho muito mais legal O jogo forçar invasões Mega gigantescas Desproporcionalmente E você ter que lidar Com essas estratégias Absurdas Do que você Melhorar a IA Pra eles Burlarem demais Isso, né? Tipo, sei lá Vim reto e atacar E aí É uma coisa que tem que ser balanceada, né? Tipo A quantidade de inimigos Que a gente recebeu aqui Dava pra tretar Sem essa kill box? Cara, eu acho que dava Com as armas que a gente tá aqui, né? A gente Acho que dava Não sei vocês Mas eu acho que a gente Tancava ainda, entendeu? Mas ia ser bem mais difícil Mas eu acho que Em algum momento Não ia dar Entendeu? Então O jogo tem que equilibrar Eu acho Eu sinto que No Reward É mais equilibrado Que os invasores Entende? Tipo Principalmente os inimigos Que caem no meio da sua base Eu não consigo Eu não consigo Tancar aquilo lá Desde que eles colocaram Aquilo lá Eu não tanco Porque Late game No Reward Cai os inimigos Na sua base Completamente roubado Tipo Os caras com armadura Assim, sabe? Impossível você não perder Um game naquilo lá Muito impossível A não ser que você também Tenha umas armaduras muito OP Mas pô É muito legal Cara Quando você faz Uma defesa E os inimigos São tipo Fuzilados Em quantidades Enormes É muito melhor Tipo O jogo Te mandar 100 inimigos Que você vai Fuzilados Na sua Killbox Do que o jogo Te mandar 10 inimigos Com qualidade Muito grande Que vai Ultrapassar Que vai Ignorar Suas defesas É a minha opinião Sincera Pelo menos Eu sei que ela é um pouco Enviazada Porque eu sou um jogador De tower defense Entendeu? Mas eu não sei Comenta aí O que você Prefere? Qual das suas estratégias Você prefere? Acho que são Formas diferentes De se jogar Enfim Gente Esse foi o episódio Ficou bem legal A nossa base Aqui né Tá com o talhadinho Já bem colocadinho Não tá bem colocadinho Ainda porque a gente Tem que terminar Eu deixei Vago aqui mesmo Sei que ficou Meio estranho Mas eu vou colocar Esse carinha aqui Defesa Torreta Canhão antiaéreo Tá ligado? É Não dá pra colocar Que pena né cara Que droga velho Sério o jogo Queria tanto Colocar aqui Cara Ah velho Queria tanto Colocar aqui Só se a gente Fizer Colocar ele Tipo aqui Do canto A gente vê O que eu vou colocar Até que não ficou Tão feio Esse spot aqui Eu acho Então essa porta Aqui que tá Meio feia O correto Se ele tem Mais uma porta Aqui O que dá Pra gente fazer É só mover Isso aqui Quebrar E mover Ela pra cá Aí coloca Duas portas Acho que vai Ficar mais estético Aqui não cabe Duas portas Aqui tem Essas coisas aqui E tem a janela Também A janela Impede as coisas Cara Gente Vou ficar por aqui Tá Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Cantos E até mais Fui